Irmãos e irmãs, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, 11 de junho, sábado, memória de São Barnabé, o apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graças recebestes, de graças deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem duas sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. E se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Hoje fazemos memória do apóstolo Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. Barnabé foi escolhido por Deus para consolar os aflitos, levando a eles uma palavra de esperança e de fé. Barnabé era um bom homem, um homem virtuoso, um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Um homem que se alegrava ao ver a alegria dos irmãos, que festejava quando a missão dava certo. Temos muito o que aprender com Barnabé, principalmente no trabalho, na igreja, na nossa comunidade. Como Deus chamou Barnabé, Ele nos chama, nos capacita e nos envia à missão. Jesus nos orienta como agir. E o reino de Deus se aproxima quando nós fazemos o bem, quando nós cuidamos do outro, quando nós levamos a esperança para o outro, o amor ao outro, quando nós curamos as feridas do outro. Jesus nos ensina a desapegar das coisas do mundo e ficar mais próximo daqueles que precisam. Sair do nosso comodismo, das nossas posturais, da igreja, e ir ao encontro do outro, levar Jesus, levar a paz de Jesus para eles. que os ensinamentos de Jesus e o testemunho de Barnabé nos encorajam e nos ajudem a caminhar, levando o anúncio do reino de Deus a todos, sem distinção. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí